O meu nome é Lara, o espetáculo que eu acabei de assistir chama Céu, do Bumi Cordeiro. Não conhecia, fiquei bastante impressionada, principalmente o conhecimento do próprio corpo, o que ele acha, o que ele tem certeza que o corpo dele causa. E com humor, com cara carismático, inclusive, e plástico, absolutamente plástico, e livre. Fiquei bem feliz, fiquei bem humorado, fiquei emocionado, é legal. Boa noite, eu me chamo Alexandre Maia, acabo de assistir a dois espetáculos aqui no Teatro Nelson Rodrigues, o Smurfedin e Céu. Foram dois solos com um trabalho de corpo bem diferente um do outro. O primeiro que a gente viu o Smurfedin, de um bailarino tunisiano. Eu não me identifiquei muito, não gostei tanto do trabalho que ele fez, existem coisas interessantes, a forma como ele pegou a linguagem da breakdance, ele trouxe isso para um espaço poético, teve uma questão do cenário, um jogo com o público, mas ficou, eu achei meio leve, enfim, faltaria um trabalho ainda por trás. Mas foi interessante como experiência. Aí o segundo, que veio assim até para... depois da experiência do primeiro, ele chegou realmente apavorando. Já aparece no palco com um corpo esquisitíssimo, é uma espécie de bermuda transparente, que a gente dá para ver o sexo e o rosado dele, tem um corpo extremamente expressivo, só a presença dele em cena, o corpo parado já era uma aberração, uma coisa meio grudesca, ele trabalhava muito com o esqueleto, os tendões, o corpo parado com partes rosadas, esquisitas, ele tem um rosto de fauna, é por isso que eu falei do seu nome, que é Baco de Baco, porque ele justamente está sempre fazendo pensar no fauna, é um Baco mesmo, e ele chega, eu encaro o público, ele trabalha tanto com os ossos homopatas, a bacia, os joelhos, os dedos, as mãos, o olho, a boca, ele brinca muito com a boca, com o nariz, com tudo, cada pequena parte do corpo, ele torna isso uma coisa viva, e muito humano, e muito esquisito. Então foi, realmente as pessoas oracionaram, aplaudiram de pé, realmente, qual é o nome dele? Volmir. Hã? Volmir. Volmir? Isso. Volmir, que pelo, eu não sei, eu acho que ele fez uma escola de teatro, é isso? Não sei, mas ele está fazendo uma formação na escola de dança de Angers, com a Emmanuelinho, a coreógrafa francesa, então ele está assim, realmente, realmente uma formação forte, foi muito bom ter conhecido o trabalho dele, a presença dele em ciência. Gostei muito, todo mundo, todos os meus amigos, enfim, o público inteiro, pela reação, pelos aplausos, que não gostou muito. Jorge, eu acabei de assistir Cell e Smurfett. A performance do Salim, eu fui quase, eu fui entrando, mas eu não cheguei a entrar, eu acho que precisava de alguma coisa a mais que eu não sabia o que para estar envolvida. e a performance do Bomir me tomou completamente, é um trabalho extremamente inteligente, meu corpo está inteiro vibrando até agora, acho que é um trabalho extremamente inteligente, eu acho que a primeira coisa, mais importante do que eu pensar alguma coisa nesse momento, é que meu corpo inteiro está vivo, e feliz de ter, de ver algo inteligente. inteligente porque me surpreende a cada instante, me pega de um jeito invertido, não numa lógica, então, ele está de parabéns, que bárbaro, trabalho bárbaro, é isso que eu tenho que dizer.